Bom dia, negada. Seguinte, tá um pouquinho parado de vídeos aí. Tava meio adoentado com infecção. Desse final tava meio complicado, tá? Também teve feriado, teve um monte de coisa. A gente foi obrigado a ficar parado uns dias, tá bom? Então, vamos lá. Esse carburador 460 aqui, do Maurindo. Maurindo, se eu não me engano é isso, tá? O nome dele é o Mototaxi lá em Piguá. Então, vamos lá. Esse aqui eu tô chamando a atenção pelo seguinte. É um carburador que tá feio. Põe feio nisso, tá? O lugar tava super empenado. Esse monte de junta, né? Na base. Tava encharcando parado. Os parafusos aqui já foram colocados. Eu tô até vendo aqui se vai ter condição de recuperar esse carburador, tá? Pra você ter uma ideia. O parafuso tá aqui, você vira ao contrário, cai. Tudo sepanado, tudo... Rebatido já. Já deram uma artelada pra tudo quanto é lado. Então, eu vou começar o desmonte dele aqui. Vou fazer uma avaliação pra ver se tem condições de arrumar esse carburador. Porque já chegou nas minhas mãos. Péssimo. Né? Então, eu vou desmontar e vou fazer uma avaliação. Daqui a pouquinho eu volto. Falou. Bom. Dando continuidade aqui no carro do Maurinho. Maurinho. Né? Aqui o Wesley desmontou o sistema de ignição. Tudo oxidado. Os cabos aqui. Belas novas. Né? Com uma geral por cima do carburadorzinho. Esse brilho que vocês veem. É de tanta pancada. A tampa tava solta, né? Bem solta. Quem tiver as peças principais, calibração fora. Tudo entupido por dentro. Repara, tudo estourado. Sem condições de uso. Até uma ideia. A mola. A situação que tá mola por dentro. É para eu chegar a tá grudado nas peças. Praticamente derretido. Né? É... Essa parte aqui de baixo totalmente envergada. Folga no eixo. Aqui em cima tudo amassado. Né? É... Um minutinho só, gente. É, eu também sou filho de Deus. Tava doente. Né? Tô em recuperação ainda. Tá? Desculpa o espivo aí. Bom, vamos lá. Aqui em cima... Tem que retificar essa parte de cima da carcaça. E a parte de baixo. Aqui tá péssimo. A situação tá horrível. Algum... Animal chegou antes de mim. Né? Sujeira não me mete medo. Sujeira é fácil de tirar. O problema não é a sujeira. O problema aqui é... É... Abrindo as duas bocas, tal e coisa. Só que... Folga no eixo aqui que eu vou falar pra você. Já fizeram um embuchamento metalizado. Esse carburador aqui é de poliuretano, o embuchamento. Vontade de bater no cara que fez isso. Carburador que é pra durar o resto da vida o embuchamento. O cara vai lá e me põe uma bucha de latão. É... Dá vontade de... Espancar um cara que faz isso. Bom... O Maurino, ele... Ficou de vir mais ou menos entre 8 e meia e 9 horas. São 8 e 40. E eu tô esperando pra ver que andamento, que pé que a gente vai dar aqui. Porque... Do orçamento inicial passou um pouquinho. Então eu tô esperando pra ver se ele concorda com o orçamento. Se ele concordar com o orçamento, tem andamento no carburador aqui. Se não concordar... Daqui a pouco eu tô montando pra vocês de volta. Falou. Bom... A gente tá aqui com o carburador de São Maurino. Aqui ó. São Maurino aí. É... É... Depois a gente vai pôr lá. Autorizou a gente fazer aqui o serviço certinho, né? Ajeitar tudo. Expliquei em relação aos eixos aqui. Que já tinham feito o serviço errado antes. Né? Vamos trocar os reparinhos. Deixa tudo bonitinho. E depois a gente vai pôr as pecinhas tudo limpinhas, tudo certinho. Planadinha. Eu já vou planar e vou mostrar como é que ficou. Tá bom? É isso aí. Bom... Vamos lá. Planadinha tá pra diafragma. Planadinha tá pra parte superior da carcaça. Até o Maurino tava aqui, acompanhou a plana. Parte inferior da carcaça planada também. Tava bem torta, mas muito torta nisso. Né? Agora vai pro banho químico. Base de alumínio, suporte lá do carburador no lugar também vai pro banho químico agora. Planadinha. Tá? E vamos ver que bicho que dá. Agora já são... 10 e 8. O Maurino demorou um pouquinho pra chegar. E ele vai vir pegar esse carro na hora que for umas 5 horas da tarde. Então dá tempo hábil pra gente fazer a manutenção. Tranquilo. Tá? E depois mostrar pra vocês. Falou! Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade com o vídeo do carburador 460 do Maurino. Né? Aqui a gente já limpou as peças todas. Tá tudo certinho. Tudo planadinho. Aqui a gente agora consegue enxergar os gicles, né? Vocês lembram que situação que tava? Tem giclesinha aqui pra tudo quanto é lado aqui, ó. Tava péssimo, né gente? Tava complicado. O Maurino não vai nem reconhecer. Ele viu o desmontado aqui. Tudo entupido, tudo ferrado, né? E agora ele tá vendo pelo vídeo. Algumas molas aqui não teve condições, ó. Essa mola aqui, por exemplo, tem que trocar. Não tem condição. Mesmo depois do banho não voltou. Já essa outra aqui voltou cromado. Mas aquela ali não tem condição. Ela ali tem que trocar. Certo? Aqui a gente tem a tampa. Depois de limpa, né? Tudo certinho, tudo limpinho. A carcaça já limpa. Plainada em cima, planeada embaixo. Parte de eixo. E agora que tá limpo, que tem condição de eu mostrar pra vocês melhor a bucha de latão. É um pecado que fizeram com esse carburador aqui. Né? Provavelmente o carburador que já foi recondicionado por algum animal colocar a bucha de latão onde quer poliuretano. Tá? Condenou o carburador, né? O carburador que vai durar aí uns 4, 5 anos pode jogar fora. Tá? Mas tem durabilidade ainda. As marteladas que deram no carburador, eu até mostrei pra ele aqui. Agora que tá limpo fica difícil, né? Mas dá pra vocês verem conforme eu viro aqui. Bem nesse local aqui, ó. Marca de martelada. Vai ver que o animal que deu essa martelada aqui achou que dando porrada o carburador vai funcionar, né? É uns jegue que faz isso, né? Fazer o quê? Bom, o carburador tá planeado, tá limpo. Dá pra ver até lá no fundo do carburador. Olha que interessante. Onde vão as sedes dos gicleis? Lá embaixo. Do limpinho. E isso aqui a gente tá falando de um trem que... Olha o tamanho que é o giclei que vai entrar lá dentro. Ele entra bem aqui, ó. Depois vai parafusado. Olha a profundidade que a gente tá vendo lá dentro. Pra você ter uma ideia de como que limpa esse material que eu uso aqui. Né? Então tá aí. Tô vendo agora limpo ali que deram até uma pancada na sede lá no fundo. Essa de cá tá redondinha. E essa aqui recebeu uma pancada. Depois vou examinar isso certinho pra ver. Dá pra ver a marca na transversal. Vocês tão vendo ali? Essa aqui redondinha original. E essa aqui recebeu uma bela pancada. Mas é isso aí. Eu agora vou almoçar. São 11h47. Demorou pra caramba pra dar banho nesse carburador aqui porque tava imundo. Tá? E depois do almoço eu monto e mostro pra vocês. Falou, gente. Bom, negada. Estamos finalizando aqui o videozinho do carburador Weber 460. Tá? Eu esqueço o nome do nome, gente. Maurino. Maurino. Seu Maurino. Perdoa eu, seu Maurino. É que é um nome mais diferente um pouquinho, né? A gente não tá acostumado. Tá? Me perdoa aí. É que nem eu tava falando pra vocês aí. Quebradorzinho. Tudo top. Montadinho. Aqui eu fiz uma rosca que ele coia o 5mm. Tá? Que não tinha condição. É aquele parafuso que tava amassada rosca 6mm. Gigante. Olha aqui. Diferença da cabeça dos parafusos. Tá? Aí pra não pesar pro seu Maurino. Eu só fiz esse que tava estourado. Se tivesse ficado um pouquinho mais barato a revisão. Teria feito a 6. Aí ficava tudo original. Só que cada rosca que ele coia o dessa aqui não é barato, né gente? Vocês sabem que é um serviço de qualidade. Só de rosca aqui o seu Maurino ia gastar mais de 50 reais. Então não compensa. Tá? Compensar compensa na realidade. É que já tava meio pesado pra ele. Teve que trocar o reparinho tudo dentro do carburador. Que ele viu eu desmontar aqui. Tá tudo zoado e tal. Aqui a parte dos eixos tá tudo certinho. Tudo bonitinho. Funcionando tudo. Tá? Maravilha. Plainadinho. Basinha tudo plainadinha. Juntinha novinha que a gente vai colocar lá. Tá? Tudo engraxadinho. Tudo certinho. Sistema de afogador top. Funcionando certinho. Tudo belezinha. E é isso aí. E a fragma, a válvula, tudo zera. Tudo que manda dentro do figurino. Tá, gente? Vamos ver se vai tá padrão silvio carburadores. Daqui a pouquinho a gente funciona ele. Vamos ver o padrão do bichão. Falou. Bom, negado. Aqui vamos encerrar aqui o vídeo do carburador do Maurino. Né? Carburador 460 Weber. Dá partida aí pra mais, negão. Faz favor. Padrãozinho silvio carburador de copo d'água. Tá? Belezinha. Sossegadinha. Bonitinho. Pedros novos. Mangueiras novas. Sistema de ignição reguladinho. Tudo bonitinho. Aquele carburador que vocês viram no começo do vídeo lá. Capado. Tá? Então, tá aí pra vocês. Mais um trampo bem sucedido. Mais um trampinho realizado. Com sucesso. Mais uma alma salva. É isso aí. E aí, Maurino. Melhorou o carro? Pelo amor de Deus. Ficou bom? Parece aquele carburadorzão lá. Acha. Você viu desmontar, né? Totalmente diferente. Olha aí. Ah, olha lá. Tudo zero. Tá vendo só? É isso aí. Agora o nosso amigão vai pegar esse carrinho. Vai dar uma pescada. Opa, se Deus fizer logo, logo, né? Fazer uma pescaria. Vou ver só pra passar barra lá. Se ficar bom, merece um peixinho. Opa, vai vir. Opa, aí é bom, hein? Vai vir um peixinho. Opa, aí é bom. Então é isso aí, gente. É melhor ficar com peixe. Ô, capricha lá. Eu vou cobrar, hein? Tá bom. Tá bom. É isso aí, né, seu Wesley? É isso aí, negado. É isso aí. Obrigadão, gente. Até a outra. Tchau.